E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje Já imaginou galera, aquela barragem, né, aquela barragem do GTA V que vocês conhecem Se romper, estourar, mano, obviamente iria inundar Los Santos completamente Vai assistir um vídeo que é mais ou menos isso, né, que é a barragem estourando Só que ela estoura por conta de um terremoto, não é só porque ela estourou, é um terremoto Você vai ver então se ela estourar, como mais ou menos seria, o que aconteceria Vou até dar o play e vou continuar falando Esse canal é sensacional, ó, como vocês estão vendo, ó, começou O tremor começou de terra próximo da barragem, certo? Ali a terra caindo, ó E ela vai estourar, olha isso, ó lá Caraca, olha rachando, que louco, velho Olha a água, olha a água Olha isso, mano Já pensou? Olha isso, estourou Nossa, mano, estourou a barragem, cara Eita O trem também foi pro pau O cara pegando fogo, mano Cadê a água da barragem? Cadê a água da barragem? Carro tão pulando Ó, 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 foi um terremoto que fez ela estourar Nossa, olha os carros, maluco Nossa, isso aí não parece a cena daquele Sandras, né? Falha no... como é que é? Olha balançando Olha o Santos balançando, que louco Como é que é falha no... Eu esqueci o nome do filme Mas acho que o nome do filme é Sandras Falha não sei no que Nossa, cara Vai rachar a rua mesmo? O cara vai dar linha Vai dar linha de... Mercedes-Benz Nossa, olha isso Trem foi pro pau também Os dois trem Eu quero ver, mano Será que vai ter a parte da água invadindo a cidade? Lá da barragem? Caraca, olha a ponte quebrando, velho Que louco, a ponte... Aquela ponte da lateral, velho Próximo do Simion Tá rachando tudo Nossa Ele deve ser a cena do filme Certeza, velho Que ele emendou Caraca, o prédio Olha, olha, olha o uraco Outro filme também Que é aquele 2012, né Os caras fogem na arca, olha lá Caraca, os caras não caem lá de cima Corre, povo Mano, o prédio tá caindo, cara O prédio do FIB caindo Nossa, que top Ó, então não é só a barragem que estoura, galera É praticamente a cidade inteira Olha o prédio partindo no meio Mano, muito top O vídeo desse cara aqui Acho que acabou Chegou o fim Ó como é que ficou A situação Da cidade Toda destruída Lembrando que o canal dele Você pode se inscrever Aqui na descrição Eu achei o vídeo dele Se inscrever Que é muito bom Eu sempre aguardo Algo novo dele lá Que demora pra postar Acho que deve dar uma dificuldade Muito grande Mas isso aí, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal